Bom, começa pela localização que é excelente. A Milano e Pedras tem essa loja que vocês estão vendo aqui na Marginal Tietê, né? Aliás, o trânsito meio parado, como sempre, né? E olha que é janeiro que o trânsito fica melhor, hein? E tem também na Radial Leste. São duas lojas com localizações excelentes pra você, tá? E o que é melhor, o produto que eles oferecem, o preço que eles praticam no mercado de pedras, granitos, mármore, isso tudo, é inacreditável. Vem aqui, eu vou te levar dentro da loja pra você conhecer um pouco. Antes, ali tem o estoque, por exemplo. Olha só a quantidade que eles têm em pedras, né? De granitos. Os padrões, então, nem se fala. Aliás, pra falar em padrão, vem aqui conhecer comigo. Olha só quantos padrões diferentes. Você que tá construindo, reformando, pensa bem na decoração da sua casa, pensa que tipo de couro que você quer ter, tal, e vem aqui escolher o que você vai encontrar, tá? Preço promocional. Você tá vendo aí peças de 40 por 40, 40 por 30, tem várias medidas. O preço promocional é nessa daqui, ó. Essas peças aqui, ó, de 40 por 20. Olha só quantos padrões diferentes eles têm. Um metro quadrado a partir de 25 reais. Mas, como eu disse, não é só piso que eles têm aqui. Vem aqui que eu quero te mostrar uma outra coisa. Tem uma sala aqui só com mesas. E não são poucas, ó, tá? Você vai mostrar pra vocês. Olha o que tem de mesa de granito. São suportes diferentes. Os pés das mesas variam muito. Tem mesa alta, mesa baixa. Vem aqui escolher uma pra sua casa. Tá? E preço campeão. E também o mármore. Ah, olha, tem só suporte também. Se você quiser só suporte, pra colocar um vidro em cima, pode procurar aqui na Milana em Pedras também. E esse aqui é o estoque de mármore que eles têm. Tem alguns só aqui pra você ver, né? Que também tá com preço excelente, tá? Essa promoção que eu falei pra você é a partir de 25 metros. 25 reais o metro quadrado no piso. Vai até quarta-feira. De domingo eles vão estar trabalhando das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, tá? No sábado das 8 da manhã até as 4 da tarde também. Avenida Radial Leste, número 1710, na Moca. E essa aqui que é a Marginal Tietê, 5141, na Barra Funda. Telefone 665429, a Milani Pedras.